E aí pessoal, Roger Vieira aqui começando mais vídeo pra vocês e hoje nós estamos aqui no Havaí, galera. Tô passando alguns dias no Havaí, nós vamos ficar pro Halloween aqui no Havaí. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, dá uma olhada aqui na nossa vista. Olha só que da hora, galera, olha só que da hora. E é isso aí, pessoal, nós vamos ficar aqui por cerca de 4 dias, nós pegamos esse hotel, eu e um amigo meu. Eu vou mostrar tudinho que rola aqui no Havaí, eu já fiz vídeos no passado mostrando como que é aqui o Havaí pra vocês. Já vim pro Havaí duas vezes, essa é a terceira vez que eu venho pra cá e nós vamos passar o Halloween. Então fica até o final do vídeo, eu vou mostrar tudinho pra vocês e os próximos vídeos também, beleza? Mas antes da gente começar o vídeo, vocês já sabem, clica aqui abaixo, inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra dar pra dentro de todas as novidades que eu passei aqui na América pra vocês e já sabe, segue lá no Instagram que eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Até mais, ô Logas, vamos pro vídeo de hoje! Galera, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver como que é a piscina. Ó, essa daqui é a piscina do hotel. Esse é o Rafael, manda um salve pra galera aí, Rafael. É nóis. Ó, essa daqui é a área de lazer. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é uma piscina quente e aqui é uma gelada. Vamos dar uma olhada. Olha só, galera. É uma área de golfe. E tem até pra você jogar um xadrezinho ali, ó. Tá vendo? Daorinha. Ô, Rafa, você tem o comprovante aí de quanto que a gente pagou nesse hotel? Pra galera? Peraí que ele vai dar uma olhada, gente. A gente vai ficar aqui por cerca de quatro dias. Então, são... Cinco dias. Cinco dias? São quatro noites e cinco dias, né? Acho que é isso. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Mil e quarenta e nove. Nós vamos ficar do dia vinte e nove até o dia dois. É isso aí. Tá só eu e o Rafael. Toca aí. É nóis. Bemidas. Bom, galera. Eu tô aqui com o meu amigo Orlando agora. E aí, Orlando? Galera, pra vocês que não sabem, o Orlando, ele saiu da Califórnia e veio morar aqui no Havaí. Tá gostando? Só um pouquinho. Só tô aqui há um ano e meio. É muito diferente, né? Ah, é. Parece que você tá no Brasil. Tá certo. E agora ele vai levar a gente pra um lugar que a gente come até explodir por pouco. Não, é o lugar que você come barato. O único lugar que você come barato na ilha. É isso aí. A famosa comida de pobre. É isso aqui, galera. Nós estamos indo nesse Foodland aqui. O que seria esse Foodland? É um mercado normal, só que é tipo um mercado pra quem mora aqui. Aí eles têm comida barata. Tipo, dez dólares, bastante comida. É certo. Então é isso aí. Aqui em qualquer lugar é tudo 30, 40. Então dez é bom. Então é o famoso coma até explodir por pouco. Então vem comigo. Vamos nessa, gente. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que é... Parece um mercado. É um mercado. É um mercado. É. Só que é um mercado de local. Ah, entendi. É, tipo, é um mercado, não sei. É um mercado, galera. Então vem comigo. Vamos dar uma olhadinha nos preços aqui. Ó, galera. É um mercado, como vocês podem ver, ó. Bastante coisa. Ó, tem uns sushizinhos aqui também, ó. Galera, quem gosta de sushi, deixa nos comentários. Eu adoro. Ó, 15,99. Eu gosto sim, galera. Ó, a gente vai pegar essa comida aqui, ó. Aí a moça pesa ali e a gente leva. Vamos dar uma olhadinha no valor das frutas aqui, galera, ó. Vai deixar nos comentários como que tá aí no Brasil ou onde você mora. Tá vendo? Ó, banana, ó. 2,29. Abacate, 5,99. Tá vendo? Melancia, 1,29. Ó, maçã, 2,99. 1,99. Bastante coisa, galera. Abacaxi, 0,89 centavos. Tem bastante coisa aqui no mercado e eu percebo que as coisas aqui no Havaí, elas são um pouquinho caras comparado a outros estados. Mas ainda assim, Califórnia chega a ser bem caro. Orlando, você percebe que o mercado aqui no Havaí é mais caro que a Califórnia ou não? Cara, eu acho que é mesmo preço, mas você ganha menos. Quando eu mudei de Boston pra Califórnia, eu me assustei com o mercado. Com preço de mercado. Quando eu mudei da Califórnia pro Havaí, eu achei igual. Só que o dinheiro que você ganha na Califórnia é muito melhor do que o dinheiro que você ganha no Havaí. Exatamente. É tipo o mesmo custo de vida com salário pela metade. Tá certo. Mas é só o... Mas aqui é pra viver. É isso aí. Vem comigo. Galera, já pegamos a nossa marmita aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer? Como bons farofeiros que somos, vamos comer na beira da praia. É um rio de homens. Isso aí. Tamo aqui de carro. É isso aí. Vamos que vamos. Galera, aqui o pessoal de moto anda sem capacete, olha só. Eles andam sem capacete. Olha aí. Ó, galera, aqui tem um bar LGBT. Aqui em cima. E essa é a Waikiki Beach. Nós vamos passar aqui por perto. Tá bem lotado. Tá bem lotado. Bem lotado. Bom pessoal, paramos aqui agora pra comer e dá uma olhada só. Esse é o meu prato. Ó, tem arroz, salada de batata e frango. Esse aqui é o do Rafael. O que você tá comendo? Frango. Batata. Isso aí. E o Orlando? Também frango. Oi. Ela é saudável. Vamos comer. Depois que a gente comer aqui, a gente vai lá pra praia, galera. Então segura aí. Vem comigo. Galera, estamos chegando aqui na praia agora, ó. Dá uma olhada aqui bonito, pessoal. Galera, vamos entrando na água. Vamos entrando na água. Uou. Nossa, olha aqui. Pessoal, pensa numa água limpinha, cara. Ai, tem pedra, tem pedra. Ai, ai, ai. Nossa, tá frio. Vem comigo, gente. Ó, tá cheio de pedra aqui. Ai, ai. Tá cheio de pedra. Aí, pronto. Eu posso ficar aqui agora, ó. Pessoal, dá uma olhada nessa água. Ai, ai. Vamos entrar na água. Vamos entrar na água. Ah. Tá frio. Tá frio. Pronto. Eu já posso ficar aqui, ó. Já posso ficar aqui. Já posso ficar aqui, ó. Só ficar parado aqui. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Galera, nós viemos agora numa praia que é próximo da casa do Obama. Como que é isso aí, ô Orlando? Explica pra nós. A gente vai invadir a piscina particular do Obama. Você sabe quem é o Obama? O Obama, o ex-presidente aqui dos Estados Unidos, hein? É ele mesmo. Então é isso aí. Tem um casarão aqui. A gente vai lá. Ele fez uma piscina. E a gente vai lá invadir. Vamos que vamos, gente. É um caminho secreto aqui. Muitas pessoas sabem daqui, Orlando? Não. Isso aqui é só se pagar o meu tour particular. É que é um lugar, galera, que é mais local. É mais local. Então, geralmente, as pessoas que moram no Havaí conhecem essa praia que é meio secreta. Mas o Orlando, porque ele mora aqui, ele já conhece. Então ele vai levar a gente. Vem comigo. Cuidado com aqui, gente. Cuidado pra não cair. Uhul! Olha só, galera. É uma praia escondida. Olha que da hora. Tem algumas casas aqui, ó. Tá vendo? Muito da hora, pessoal. E onde está a casa do Obama? É ali? Vamos lá. Ah, fizeram uma piscininha ali, ó. Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha o cachorro. E aí, cachorro? Uhul! Say hi to Brazil. Ele não fala português. Bom, vamos lá, galera. Explica um pouquinho dessa prainha aqui, ó, Elan, pra galera saber. É uma praia meio escondida, então tem o pessoal que mora aqui, que fica aqui nas casas aqui, ó. Aqui. Ó, tem casa aqui em cima. Mas aí eles fizeram esse negócio aqui? Isso aí eles fizeram. É como se fosse uma piscina particular. Só que no Havaí é proibido ter praia particular. Ah. Não existe. Então parece que é fechado, se você olhar assim, ó. Parece que é fechado. Aham. Mas não é. E você tem o direito de ir, porque no Havaí não tem praia particular. Olha, ó. Uma lei do Estado. Tem umas casas aqui, gente, ó. Pessoas que moram aqui. Não é teoricamente particular, mas não é. Show de bola. Então vamos dar uma conhecida lá. E daqui a gente pode ter acesso à casa do Obama. É, a porta vai estar fechada, né? Lógico, a porta vai estar fechada. A gente vai conseguir ver. Vem comigo. A gente pode ir lá. Olha que na hora, galera. Uma piscininha natural. Tudo isso aqui já é a casa? Olha, uma água limpinha. Olha o sol. Aqui é bem tranquilo, ó. A porta da casa é ali? É, tem uma saída por aqui. Ah, é? Olha o que legal. A casa é até o lado do alto. É um cavalo. A piscina toda é o tamanho da casa. Ah, entendi. Então tudo isso aqui é a casa? Tudo isso aqui é a casa. Ah. Você vai ali, você vai subir naquela pedra e você vai ter a casa. Ah, entendi. Você vai ter os curiosos. Tá certo. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos subir ali e nós vamos mostrar a casa aqui pra vocês. Esse vídeo é patrocinado por Orlando Tour. Orlando Tour. Deixa o seu like. A casa tá ali, gente. Ó. Aquela ali que é a casa do Obama. Gente, tá cheio de caranguejo doido aqui. Tô com medo. Cuidado aí, Orlando. Se você cair, a gente já tá filmando. Você vai subir descalço? Será que os caranguejos? Lógico que não. Isso tá de sapato. Isso aqui é tudo ovo de caranguejo. Isso aqui. Aí, gente. Lá é Estados Unidos e Havaianos. Ó, lá é a casa do Obama. Tá vendo? Pessoal, pra vocês que não sabem, o Obama é havaiano, tá? Será que ele tá lá? É isso tudo aí. Daqui até lá. Só que você vê que você não fez casa de perigo. Eu acho que não é só de visita, tá ligado? Ah, é? Porque, tipo, ela vem até ali no meio. Aí, ela não tem uma. Tá vendo? Tem, tipo, outra entrada. Eu acho que uma é de... Olha como que a casa é grande. Caraca, tudo isso aqui é a casa dele? E quando que ele costuma vir aqui? Então, dizem que no Natal, não. Nunca vem. Ah, é? Eu também não vim aqui no Natal. Caraca. Mas dizem que ele vem com a família toda no Natal. Da hora. Vou cair aqui, gente. Meu Deus. Ó, olha que lindo, pessoal. Cara, o Havaí é muito lindo. Muito lindo mesmo. E você recomenda a galera vir aqui pro Havaí? Eu não. Não? Nem pra passear? Não, tira. Nem pra passear? Tem uma moça pescando ali, ó. Os Havaí não costumam dizer que você tem que ter três palavras quando você vem aqui. Qual? Don't forget to leave. Ah, don't forget to leave. Ok. Bom, é isso aí. Bom, pessoal. Então, aqui na frente da casa do Obama, nós vamos sinalizando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai deixando nos comentários se você já veio pro Havaí, quer vir pro Havaí, quer conhecer, quer passear, vem aqui que vai ser show de bola pra você, beleza? Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui abaixo. Se curtir esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!